Música Oi pessoal, tudo bom? Vou fazer um tour pelo galinheiro que houve umas mudanças aqui no galinheiro do sítio e também mostrando quais galinhas que a gente tem agora mostrando pra vocês Daquela linhada de galinha que nasceu de ovos aqui do sítio só ficou um desses pretos, pescoço pelado e aquele carijó aí esses cinza, esses três o outro preto que é maior ali, que tá no meio do roxo e aí esse preto ali e todos os outros amarelinho, branquinho que tem ali que são franguinhos assim, pintinho são filhos do xerife aí daqui daquela cinza ela traz a filha do xerife, ficou bonitona então daquela linhada que nasceu do ovos aqui do sítio só ficaram esses três ou quatro, acho que aquele pequenininho também era daqui aí o resto acabou morrendo, aquele branco maiorzinho aqui tem o filho da piu piu que é... na verdade ela chocou só né? é da galinha do normal só que foi da chocada da piu piu e aí lá atrás eles estão no comedor lá e o cole vai chegar mais tarde depois aqueles branco, amarelo, são tudo filhos do xerife lá da nossa casa eles nasceram na mesma época só que desenvolveram bem melhor que as que nasceram de ovos aqui então tá, vou mostrar pra vocês agora aqui a gente entrando no galinheiro aqui é o rancho do gado ali embaixo já tem vários vídeos no canal eu acho que essa mudança a gente não tinha mostrado pra vocês a gente botou uma porta aqui pra quando precisar prender as galinhas dentro né? bem simplesinho Ó aqui Dentro o puleirinho O ninho das galinhas Mais galinhas Aqui a gente tem a lagoa das carpas Agora a água tá bem suja ali A gente não limpou ainda Não dá pra ver direito Se vocês quiserem um vídeo só das carpas A gente já gravou, tem no canal Mas se vocês quiserem ver como estão agora Deixa aqui nos comentários Ó e aí aqui, tudo secadinho Aqui a casinha Que são essas clarinhas Que o Itamar tinha comentado E aqui atrás Tem mais galera aqui Bom Essa galinha era aqui do sítio Não tem muito segredo Se vocês quiserem ver mais alguma coisa Tem alguém tomando água ali Ó Se vocês quiserem ver mais alguma coisa Deixa aqui nos comentários pra gente É isso Não esqueçam de se inscrever no canal E seguir a gente lá no Instagram Que é Arroba Campeiro Coração Comendo aqui ó No e prova Queerry Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto